A CIDADE NO BRASIL Controle, o 10-44 acaba de me atingir e com extensão, solicito 10-37 para assistência Entendido, 10-37 a caminho Águia 14 para todas as unidades, estamos lento, 10-44 O corredor bateu em mim de forma intencional Controle, preciso de reforço extra, câmbio Controle, temos visto o alto alto mais uma vez Atingi o alto Alguma unidade à frente pode bloquear esse cara 10-44 fazendo contato, estou sofrendo danos 10-44 O motor está abusando. Controle, preciso de um 11-25 aqui. Solicitação de bloqueio negada. Não temos recursos. Reforços disponíveis. Câmbio. Entendido. Unidades a caminho ainda presas no trânsito. Previsão posterior. Câmbio. Controle, pode me mandar ajuda? Aguarde. Unidades se reunindo para partir. Coloqueio quebrado. Corredor passou direto. Tem visual no código 3. Alguém está nele? Suspeito escapando das unidades. Alguma outra unidade pode ajudar? Controle, perdi visual nesse 10-44. Indo para outra perseguição. Câmbio.